É a primavera aqui no Japão, os sakurás estão começando a florar hoje ainda é dia 18 de março, mas estamos no inverno ainda, ainda não é primavera, umas imagens bonitas aqui. O sakurás aqui também é um sakurás diferente, os galhos ficam caídos para baixo, o sakurás também flora antes, esse sakurás aqui flora antes, esse aqui já é outro também, outro sakurás, esse aqui tem nome, esse aqui é o seu nome dele, é o kanji, kanji sakurás, kanji sakurás, então os passarinhos voando lá, os passarinhos voando lá, eu estou aqui no parque Nyota, eu não sei o nome do parque, mas é o parque conhecido como parque do shibasakurá, shibasakurá é aquela planta, aquele flor que dá no chão, olha os passarinhos aí, nossa, que bonito, olha só, primavera no Japão, estamos aqui, olha só, esse daqui é o mejiro, esse passarinho aqui é o mejiro, esse passarinho aqui é o mejiro, e aí esse daqui é tipo beijar flor, que é o mejiro, esse daqui é o mejiro, esse daqui é o mejiro, as imagens bonitas, esses daqui são aqueles sakurás normais, eles ainda não floraram, eles estão florando, estão quase para abrir, estão quase para abrir, ainda não abriram, tem uns botões aqui, já estão quase para abrir, talvez semana que vem, no final do mês, ainda hoje é 18, olha só, umas imagens bonitas aqui ó, umas imagens bonitas, umas imagens bonitas, olha só, essa também é outra que fica caído, eu não sei se eles não colocam o nome nos pés, Primavera no Japão, porque esse aqui já tem o nome, Kanri, Kanri sakura, Prunus campanulata, Prunus campanulata, parece um sininho, parece um sininho, fica caído assim ó, ainda não abriu tudo, um sininho, umas imagens bonitas aqui ó, Nesse parque aqui, tem uma montanha, tem um morrinho, lá um morro, tá tremendo, vamos filmar aqui umas imagens, imagens bonitas, um panorama, um panorama, acho que tá meio escuro, porque o sol tá bem em cima aqui, já é meio dia, mais de meio dia, meio dia e oito, tá aqui em cima o sol, então tá, a imagem fica meio escura, é isso aí, Primavera no Japão, aqui ó, umas imagens bonitas aqui, terminar o filme aqui em cima do morro, tchau, 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 tchau.